Fala pessoal, tudo certo? Então, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal, né? Eu me chamo Elivel Tips de Sampaio e se você chegou até esse vídeo querendo saber mais sobre o emagrecedor em caps 7, né? Em 7 caps, né? Fica até o final do vídeo porque no final do vídeo vou dar dois alertas muito importantes que pode fazer com que você não perca dinheiro e também não prejudique sua saúde com esse emagrecedor, tá certo? E também vou falar porque algumas pessoas estão reclamando muito desse produto, né? Porque algumas pessoas não estão tendo resultado com esse produto, tá certo? Então vamos lá. Eu estou aqui no site oficial do em caps 7, né? Inclusive, eu vou deixar o site oficial na descrição juntamente com o meu WhatsApp, tá certo? Se caso você quiser falar lá comigo, tirar alguma dúvida, você pode ficar à vontade, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, eu sou um educador físico, né? E eu usei esse emagrecedor, tá bom? E por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Porque muitas pessoas lá no meu WhatsApp, né? Ou no meu Instagram, né? Me pediram, né? Para mim fazer uma análise completa sobre esse emagrecedor, tá certo? É por isso que eu estou fazendo aqui esse vídeo. Então, eu fiz todo um estudo completo, né? Sobre esse produto. E eu também comprei ele para mim fazer um tratamento com ele, né? É um mês de tratamento. Eu comprei um pote, tá bom? Então vamos lá. Eu estou gostando muito desse produto, né? Inclusive, eu estou gostando muito dele, né? Porque ele é um excelente emagrecedor, né? E o que ele promete, né? Inclusive, tem um vídeo aqui, ó. Você pode dar uma olhada. Tá bom? O vídeo é bem curto. Mas você pode estar dando uma olhada. O que ele promete, né? Ele causa a saciedade na pessoa. Ou seja, se você é uma pessoa que tem muita compulsão por comer, né? Ele vai inibir o seu apetite, tá certo? Ele vai também queimar gordura localizada. Ou seja, se você é aquela pessoa que tem um pneuzinho aqui do lado, entendeu? Ele vai queimar aquela gordura localizada. Eu não tinha isso, né? Eu já não tinha, então... Não serve para mim isso aqui, porque eu não tinha. Mas se você tem, ele vai queimar, tá certo? Ele também acelera o seu metabolismo. Ou seja, se você é uma pessoa que tem um metabolismo muito lento, né? Ele vai acelerar o seu metabolismo, fazendo com que você perca gordura muito mais rápido, tá bom? E sem contar que ele é um produto 100% natural, tá certo? Ele é composto por café verde, curcuma longa, chirolela, um nome esquisito, né? Ou seja, é por isso que eu gostei muito desse produto, né? Porque eu procurava um emagrecedor 100% natural para mim fazer um uso, fazer um teste, depois fazer um estudo e fazer um vídeo aqui no YouTube para você, tá certo? Aí eu encontrei esse produto, né? Inclusive, todos esses componentes aqui são comprovados cientificamente, né? Que ajudam no emagrecimento saudável e rápido, né? Como o próprio site oficial diz, tá bom? E também, pessoal, sem contar que ele é um produto 100% registrado pela Anvisa, ou seja, o Ministério da Saúde, né? Eu não sei se você conhece a Anvisa, né? Mas é uma empresa ali que inspeciona se um produto realmente está aprovado para o consumo da população, né? No caso da população brasileira, se ele realmente traz resultado, né? Inclusive, aqui fala, ó, depois de vários estudos, pesquisas e testes, ele foi aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde para ser vendido em todo o Brasil, ou seja, ele é um produto 100% aprovado pela Anvisa. Em relação a isso, você pode ficar despreocupado, tá certo? E, pessoal, também eu queria falar aqui que esse produto, né? Ele não tem aquele famoso efeito sanfona, né? Eu não sei se você conhece o efeito sanfona, mas em certo caso, quando você compra, né? Quando você toma algum emagrecedor, você até consegue emagrecer ali rápido, né? Mas, com um certo tempo, quando você termina o tratamento, você engorda de novo. Aí você fica naquele ciclo vicioso, né? Você engorda, emagrece, emagrece, engorda. E esse é o chamado efeito sanfona, tá? No caso do N7 Capsule, você pode ficar despreocupado, tá bom? Porque ele não tem esse efeito, tá certo? Porque ele é um produto 100% natural, feito de engrandizante 100% natural, tá bom? E quando eu tomava, pessoal, eu tomava duas cápsulas ao dia, né? Por recomendação aqui do site oficial, ó, duas cápsulas por dia. Você pode tomar ali uma cápsula de manhã, né? Antes do almoço e outra cápsula à noite, antes da janta, tá bom? Aí fica duas cápsulas ao dia. Um pote vem 60 comprimidos, né? Aí você toma dois por dia, que dá um mês. Eu comprei um mês de tratamento, tá certo? Eu também quero te falar aqui, né? Por que que algumas pessoas não estão tendo resultado com esse produto, né? Como eu falei lá no começo do vídeo, né? Eu quero te alertar aqui. Se você não tiver... Se você não fazer o tratamento correto, né? Você não vai ter esse resultado. É por isso que muitas pessoas não estão tendo resultado com esse produto, porque elas estão comprando apenas um pote. E pronto, só compra um pote e não continua o tratamento, né? Que é aqui o tratamento de três meses e o de cinco meses, tá certo? Se você não fizer o tratamento correto, você não vai ter resultado, né? Porque ali leva um tempo pro seu organismo absorver todos os nutrientes do comprimido, né? E ali você emagrecer, tá certo? E se você não comprar o tratamento correto, isso não vai acontecer com você, tá certo? Então, recomendo muito que você compre aqui o kit de cinco meses, tá bom? Mas se você não tiver bom de grana, você faz o seguinte, né? Você compra aqui um pote. Aí quando estiver perto de acabar, você pede outro pote, tá certo? E isso faz com que você não interrompa o tratamento, né? Mas é muito importante você não deixar faltar, tá bom? Porque não vai dar certo se você deixar faltar. Inclusive, eles estão na promoção aqui bastante bacana, né? Com até 50% de desconto. Quando eu comprei, não estava nessa promoção. Estava o valor cheio, né? Aqui de 1182 eu comprei cinco potes. Agora está por 387 em 2x de 3866. Ou seja, uma promoção bastante bacana. Que eu não sei até quando vai ficar, né? Eu também paguei frete, né? Eles estão com frete grátis aqui pra todo o Brasil. Tá bom? E pessoal, eles têm uma promoção aqui bastante bacana, né? É uma promoção aqui que é quase um de graça, né? Porque, por exemplo, alguns produtos você tem sete tias de garantia, né? Ou seja, mal chega o produto e já vem sem garantia, né? Eles aqui não. Eles dão 30 tias de garantia porque eles realmente têm confiança que o produto funciona, entendeu? Você pode pedir tranquilo o seu e que eles, caso você não goste, eles vão reembolsar totalmente o seu dinheiro. Tá certo? E aqui você pode ver também algumas perguntas frequentes sobre o inseto, né? Como devo usar, né? Como eu falei, duas cápsulas ao dia. Por quanto devo utilizar? Quanto tempo? Com apenas... Pera aí... Por quanto tempo devo utilizar? Eu recomendo que você faça o tratamento completo, né? Existe efeito colateral? Não, não existe nenhum efeito colateral do produto. Porque ele é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa. Tá certo? Quais são os efeitos? Os componentes do inseto, assim que penetram no tecido, começam a estimular a queima de gordura. Ou seja, acelera-se o metabolismo e faz você queimar a gordura muito mais rápido. Tá certo? E pessoal, o alerta que eu queria dar aqui, né? Que eu falei lá no começo do vídeo. É que infelizmente, algumas pessoas... Como o produto está sendo muito vendido aí nos Estados Unidos, pra fora do país, né? Ele está sendo falsificado, entendeu? Aí eu peço, se você for comprar, você compra somente pelo site oficial que eu vou deixar na descrição. Tá bom? Porque você vai evitar de você cair em golpes ou então perder seu dinheiro. Tá certo? Então esse era o vídeo aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tamo junto.